Oi pessoal, hoje a gente vai desenhar esses dois peixinhos e vamos ver quem é a melhor, eu ou a Mirela? Mas antes, se inscreve no canal, deixe o seu like e bora lá! Tá, primeira rodada. Qual que a gente vai escolher? Mi, qual você quer? Então a gente vai desenhar um pinguim, e depois a gente vai desenhar essa. Bora lá! Bora lá! Eu vou pegar aqui e vou. Ah, que beleza! Essa é uma pinguim. Pode aparecer um abacate. Ai, meu Deus do céu. Eu tô fazendo uma coisa. Você tá fazendo coisas? Eu tô fazendo pinguim de verdade. Eu vou pegar aqui e vou pegar aqui. Meu Deus! Eu tô fazendo pinguim de verdade. Eu vou pegar aqui e vou pegar aqui e vou pegar aqui. Ai, muito bom. Meu Deus do céu. Eu sou de mãe. Quanto que eu não consigo, pai desenhar? Que estranho. Ei, deixa que eu vou pegar aqui e vou pegar aqui e vou pegar. Vai, me desenhar, Viá. Sim. Gente, eu tô assustada Amor, eu tô muito feio Olha isso aqui Ai, que amor Tá, agora vamos pintar Gente, eu não vou pintar muito bem Eu só vou pintar muito bem Olha o que eu fiz Não vou, Mirala Você tá fazendo pinguim e Mirala É, eu não consigo Você não consegue? Não Eu pintei errado Gente, eu vou pintar só um pouco Porque eu não sou fã de pintar Ai, ai, eu pintei muito feio Tá muito feio Vai, Mirala, vamos mostrar Cadê o seu, Mirala? Esse daqui é o da Mirala Esse é o seu pinguim, Mirala? É Eita, caiu Ah, ficou parecido com o pinguim Ficou não Agora é o cavalo? Vocês vão fazer o cavalinho? Agora eu vou desenhar o cavalo Espero que eu consiga Bora E você, Mirala? Eu desenhei esse daqui, Mirala Com esse aqui Eu vou desenhar Não, não, desenhei com esse Esse aqui, esse aqui Não é o pinguim Tá, beleza Bora lá Vamos ver se a caretinha sai o melhor, né gente? Eu vou fazer Eu também Eu vou fazer o cabelo dela Dá pra fazer o cabelo dela? Dá pra fazer o cabelo dela? Eu vou fazer o cabelo dela Eu vou fazer o cabelo errado Papai, eu não consigo, mas é Você consegue sim, mãe Você é forte Ok Ok Vou usar o vermelho Eu vou ganhar, Mirala Eu não consigo Você consegue sim, mãe Ih, gente A Mirala é uma pessoa Que não sabe o que é isso Ficou brava, Mirala Vem aqui Ficou brava Mochila Pra que você pegou essa mochila? Olha aqui É da Barbie É da Barbie É de quem essa mochila? Da Barbie Da Barbie É de mochila Vou ganhar Ai, gente A Mirala tá ficando fofa Vai lá Vai tirar ela de novo, gente A Mirala faz de novo Eu não consigo fazer isso Você não consegue fazer isso? Ela vai fazer uma cobra Uma cobra? É Ela vai fazer uma cobra gigante Uma cobra gigante Eu não tô fazendo total igual Porque A Mirala é a cobra gigante O Papa Você vai Vai deixar a cobra gigante É mesmo? Não pode comer Gente, eu terminei Essa é a minha lá Essa é a minha Ó Essa é a minha Minhoca gigante Tá parecido, Vela Você fez uma minhoca gigante, Vela? Mirela Eita, Mirela Parecido, hein? Vem, Mirela Dá tchau, Mi Tchau Esse foi o vídeo, gente Tchau Ah, e se inscreva no canal, tá bom? E deixe seu like Tchau Tchau Tchau